Música Nós preparamos os alunos nesta caminhada em que estamos com eles e eles connosco, não só para o que vem a seguir que é o secundário, mas para a vida. E tudo aquilo que nós investimos é nesse sentido, tanto a nível do currículo, na sala de aula, assim como, e se calhar fundamentalmente, e eu falo por mim, num contexto de escola mais amplo, no sentido de os ajudarmos a crescer como futuros cidadãos, a crescer com valores, com responsabilidade, com autonomia. E por causa disso também investimos muito em determinados projetos, como a rádio, como os Amigos Solidários, em que acolhemos os alunos mais novos quando chegam à escola. O salto gigante quando vêm os alunos do quarto ano aqui para a nossa escola. E também em termos de projetos de sala de aula, tudo aquilo que nós podemos articular uns com os outros, nas nossas disciplinas. Música Obviamente que é diferente, porque estava habituada a ser uma escola mais pequenina, ou que é maior, ainda estou a conhecer assim os cantos à casa. Os professores têm sido sempre bastante prestáveis e compreensíveis. Os assistentes operacionais são muito importantes no espaço escolar, dão apoio às salas de aulas quando é necessário, por isso já estou aqui há 23 anos, é um papel que eu gosto imenso de fazer. Nosso objetivo no ensino básico de 9 anos é a formação integral do aluno. Permitir ao aluno ter o contato com uma variedade enorme de oportunidades de aprendizagem, para que se conheça melhor e perceba e possa interpretar o mundo em que nós vivemos. Música